Olha, essa barragem nossa aqui, ela deve dar umas 5, 6 vezes maior do que essas duas que já romperam, né? E a de Mariana, e eu ouvi falar que o mesmo engenheiro que estava aqui era o mesmo de Mariana. Tem que haver uma fiscalização nisso aí, muito séria, viu? Aqui em Paracatu, tá passado da hora de trazer um órgão federal pra poder fiscalizar essa barragem aqui. A proporção de lama dessa barragem, se quando rebentasse ela aí, a água corresse pro lado de Unaí, tem lama pra ir daqui em Unaí. E se ela rebentar e descer aí, parte desses rios pra baixo vai embora, e o São Francisco vai ficar emprestado até o oceano. Meio Brasil vai acabar. O povo fica brincando com isso aí, mas você olha pra você ver como que ela tá cheia. Basta dar uma tromba d'água daquelas fora de braçada aqui, eles acham que eles são a mãe pra Paracatu, que eles são donos de Paracatu. A responsabilidade é das autoridades de Paracatu em olhar isso, entendeu? Tempos atrás eu ouvi dizer que houve rachadura em cima dela, dessa barragem. E que eles trabalharam direto pra entupir essa rachadura, entendeu? Muita coisa feita por engenheiro que fala que é engenheiro, tá rompendo. Se isso tivesse acontecido com a de Mariana e essa da agora fosse no Japão, a primeira coisa de providência que eles iam tomar é prender todos os engenheiros, todos os responsáveis pela obra. Tem um vídeo circulando aí de um cara que trabalhava com um caminhão nessa barragem que rompeu por último. Eles mandaram ele embora, porque ele viu que ia romper. Inclusive ele soltou o áudio, eu vou ver se eu acho esse áudio aqui, pra colocar no grupo aí pra vocês verem, ele alertando essa barragem de Brumadinho aí, entendeu? É necessário que as autoridades de Paracatu tome providência pra olhar essa barragem daqui em Rosa, que me processem, porque calado eu não vou ficar. Sou paracatuense, gosto da minha cidade e amo o povo que tem aqui. Providência das autoridades. Gaspar Chaveiro, boa tarde a todos. No grupo aí pra vocês verem, ele alertando essa barragem de Brumadinho aí, entendeu? É necessário que as autoridades de Paracatu tome providência pra olhar essa barragem daqui em Rosa. Isso não pode continuar da maneira que tá continuando. Você não pode abrir a boca, já tão me processando que eu falei que ali é um campo de concentração, que nós somos obrigados a conviver com explosão de bomba, com contaminação de nossos lençol, respirando veneno o tempo todo. E você não pode abrir a boca, que eles se julgam ser dono de Paracatu. Esburacaram o morro todo, entupiram a praia do macaco toda de areia, acabou com a gruta de Vênus. E você não pode abrir a boca, que eles querem processar. Pois que me processem, porque calado eu não vou ficar. Sou paracatuense, gosto da minha cidade e amo o povo que tem aqui. Providência das autoridades.